Olha ali, onde aqueles caras estão é melhor Isso é um prenúncio de 2012 Deixa depois Isso é um prenúncio de 2012 Isso é um prenúncio de 2012 Bem-vindinho Ali, olha Aqui, olha Vem cá, pega os caras ali Ali, olha, dormindo então Ixi, tá perigado Ei Ali, nossa, que me guarda para poder estar Ei, agora tem o apoio, viu? Oi É, aumenta a situação? É, mas só tem uma maneira que você tem que falar E aí, olha aí Oi Eu tô indo para trás e não fui para trás não Obrigado Vamos sair A chuva está voltando Todas as viadas Agora nós vamos Opa E aí